E já que a gente está falando de tradição, né, Juno? O chineque está ligado totalmente a essa parte gastronômica e a essas raízes também desses imigrantes que é que chegaram. Uma receita que vem junto. Há quase três décadas, o Alexandre se dedica ao preparo do chineque. É uma massa parecida com a de pão, que recebe recheio. É uma massinha bem sovada, né? O recheio tem que ser bom e a farofa, principalmente, né? Aquela raspinha de limão dá aquela crocância no finalzinho, assim, né? Um cafezinho, não tem coisa melhor. A farofa que dá o toque final é feita com açúcar, manteiga e farinha. E será que na casa de padeiro também tem chineque? Sempre, sempre. Quando chega em casa, os filhos já perguntam, né? Ô, pai, não trouxe nenhum chinequinho pra mim? O chineque é um doce de origem alemã. O nome vem da palavra chineque, que significa caracol. As primeiras versões eram sempre nesse formato. O doce se tornou tradicional em Joinville. Essa padaria vende cerca de 2.400 chineques por semana. Ao todo, são sete sabores. Tem gente que compra até pra levar a outras regiões do país. Querem levar pra outros estados. Volta e meia, tem um cliente que vem assim e comentar, ó, esse chineque vai viajar. A gente quer que esse chineque vá pra todo o Brasil. E é de tão bom que ele é. O Luiz é do Rio de Janeiro e mora em Santa Catarina há um ano. Ele nunca tinha ouvido falar do chineque. E depois de provar, se apaixonou. Não tinha nem noção do que era. Esse chineque dá um diferente, né? Falei, o que é isso? Aí quando, meu, é sem palavras. Café da manhã, com certeza não pode faltar. E se tiver da tarde, com certeza, é um negócio tão bom desse. Não tem como resistir. Seja no café da manhã ou na hora do café da tarde, tem quem prefere como acompanhamento pro almoço e até pro jantar. O chineque se tornou um queridinho por aqui. Nesta outra padaria, são vendidas por dia cerca de 100 unidades. As pessoas querem provar um chineque, porque ele saiu da questão simples dele ser só uma massinha com farofa e hoje ele tem diversos sabores. Esse daqui, por exemplo, de abacaxi é muito bom. E tem outros ali com goiabada. Uma diversidade muito grande de sabores. É muito gostoso. De tão conhecido e amado, até um chineque gigante foi feito em Joinville. Pra produzir o doce de 15 metros, foram 75 quilos de massa. O nome também é tradicional da cidade. Se pegar no tal nome, chineque, é uma coisa muito de Joinville. Se a gente for um pouquinho pra baixo ali, a massinha, um pouquinho pra cima no Paraná, pão doce. Então existem diversos nomes. O chineque praticamente é bem característico de Joinville. É um doce que atravessa gerações e que encanta quem prova. E é uma coisa assim, ó, que você não cansa de comer, né? Se você comprar hoje, você come no dia seguinte e o chineque tá perfeito.